Nesta cidade da noite, nesta cidade de espelhos, há incontáveis histórias. Esta é uma história de dois amantes que tinham uma ligação que mudou suas vidas para sempre. É a minha história. Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Meu destino. Crimes à meia-noite O que foi? 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 Olha, quatro anos depois. Eu vou prester-enthei com todas as fós cameras, eu mudei com muita idea de vida que possui. A verdadeiria de fazer em casa é pedir ao sujeuz. A CIDADE NO BRASIL 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 Véritas. Sim, o que descobriu? Véritas. Véritas, verdade. Verdade. Véritas. 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 Está subindo, descendo. Não dá para saber. Está subindo. Eu vou chegar ao telhado. Eu vou chegar ao telhado. A CIDADE NO BRASIL 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 vai sair daqui meu Deus meu Deus o que foi o que aconteceu tenho que falar com você está tudo bem desculpe acordado eu vim na hora mais segura possível ainda não anda dormindo anda eu fecho os olhos mas a criança meu filho a sombra da imagem dele assombra meus pensamentos não me deixa dormir como antes não, não o coração apenas uma sensação poderosa um pressentimento talvez signifique que está recuperando seus poderes notáveis devagar talvez espero que seja isso pai tem mais uma coisa que quero lhe dizer alguém entrou em minha vida alguém do mundo de cima uma mulher uma mulher o nome dela é Diana ela trabalha para a polícia investigando o assassinato de Catherine e você a procurou? ela me encontrou quase morto ela me levou para a casa dela ela cuidou de mim até eu melhorar como assim ela o encontrou? durante meses ela juntou os fios da minha vida com Catherine costurou tudo compreendeu verdade pai ela compreendeu ela sabia que eu iria retornar ao túmulo de Catherine então ela esperou? ela salvou minha vida e Vincent se ela conseguiu encontrá-lo então outros não é diferente a força da mente dela é extraordinária e única sua imaginação ela é de confiança ela não iria me trair ou a memória de Catherine tem certeza pai ela é minha última esperança ela é minha última esperança Vamos lá. Obrigado. Poup, devagar. Gostaria que não tivesse fugido. Perdeu um tempo precioso, senhorita. O que você quer? Por favor. Este é meu filho, senhorita Bennet. Ele é muito bonito. Não concorda? Veja essas mãos, senhorita Bennet. E o rosto. Não há nada de incomum nele. Acha isso estranho? Por que eu acharia estranho? Acho que a semelhança está nos olhos. O que acha? Não acho que se pareça com você. Exatamente. O problema é que ele... está morrendo. Uma doença muito rara. Os médicos não sabem como ajudá-lo. Eu sei. E creio que você também sabe. A criança precisa do pai natural. Não entendo onde está querendo chegar. Tem dinheiro, senhorita Bennet. Eu posso lhe dar muito. Só não tenho tempo para jogar. Talvez algumas horas. Ainda não sei do que está falando. O anel, senhorita. Ele lhe deu o anel. Creio que ficou curiosa com a inscrição. Veritas. Veritas deliberati. Tudo o que importa é que você o encontre. Encontre-o e diga a ele. O filho de Catherine Chandler está morrendo. Como você pode provar que é filho dela? Você não tem prova, senhorita Bennet. E a criança não tem tempo. Leve a mensagem ao Vincent. O que o faz pensar que eu posso entrar em contato com ele? Vai achar o meio. Aqui está. Pode calçar isso. E vai precisar disso. Tem dinheiro no bolso. Ligue para esse número para marcar o próximo encontro. Agora pode ir, senhorita Bennet. E vai precisar isso. E vai precisar de uma coisa. E vai precisar de nem dominar de mim. VINCENT VINCENT Eu preciso falar com o VINCENT. Meu nome é Diana, sou amiga dele. Tem alguém aí? Por favor, não tenho muito tempo. Apenas diga ao VINCENT onde estou. Por favor, diga ao VINCENT onde estou. Sou uma amiga. Pai? Rebeca, entro. Você está bem? Estou ótima. Então, o que é? Estou de vigília esta noite. Tem uma mulher no nível superior, abaixo do parque, chamando pelo VINCENT. Ela não é uma das nossas. O nome dela é Diana? É. Eu ia contar ao VINCENT, mas pensei, por causa do exílio... A mensagem foi enviada pelos canos? Foi. Então, VINCENT deve ter ouvido e já está indo. Quem é ela? É uma amiga? Espero que sim. VINCENT. Eu vi o Gabriel. Onde ela está? Eu não sei. Me levaram até ele em segredo. Eu vi um bebê. Um bebê? Ele disse que era seu Ed Catherine. Você viu meu filho? Eu não sei se era seu filho, VINCENT. Era um bebê. Conte-me. A criança está muito doente. Gabriel disse que os médicos... A criança está doente. A criança está doente. Então, a criança é minha. Nós não sabemos. Há dias que... tenho sentido sua dor, sua força diminuindo. as visões. Os sonhos acordados. Agora eu conheço a fonte e o significado. meu filho está morrendo. Você tem que me levar até ele. É exatamente isso que ele quer. E você não pode se entregar a ele. Não há outro jeito. Ele vai te matar. E você sabe. Primeiro eu vou salvar meu filho. O telhado do antigo prédio de Battery Arms. Cinco minutos. Por tudo o que fez. Eu nem sei como agradecê-la. VINCENT, quando tudo terminar e tiver encontrado seu filho... Vou te procurar. Tenha cuidado. Dispberries Cris ... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso senti-lo morrendo. Traga-o para mim. Ele precisa mais do que meu sangue. Ele precisa de mim. Você está ouvindo. Mata-o. Olhe para ele. Toque-o. Ele está morrendo. Não pode sentir. Ele é seu filho somente em vida, mas na morte é meu. Se ele morrer, você terá perdido. Traga-o para mim. Deixe-o viver. Colocá-o para mim. Olhe para mim. Olhe para ela. Olhe para mim. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.